De 160 é Ana Paula, o Brossati, quem tá no toque é os menor do time Me bosta na bota, não pega capota, quando entra na curva passando a milhares E eles não pegam, fica muito louco, quem tocava bike hoje virou piloto Pra quem falou que não passando Jesus, hoje com 19 os menés desenvolto E a mata virou a conta, esse é o mero, é só roubo potente de alta cilindrada Zerinha, novinha, roda e a mata, tem da mais magrinha, tem a mais cavalo Nascer em nós, daqui foi medo